Música Carne moída com mais meu segredo! Em uma panela funda, adicione o azeite e aqueça. Junte a cebola, o alho e refogue. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar o vídeo. Acrescente a carne moída e refogue por cerca de 10 minutos ou até que seque todo o líquido. Música Adicione o mais de meu segredo tomates e ervas, o sal, os tomates, o colorau, o pimentão e refogue até murchar. Junte as azeitonas, os ovos e misture delicadamente. E sirva-se! Se gostou, deixe seu like e compartilhe! Obrigada por assistir, inscreva-se no canal e siga as redes sociais. Até mais! Tchau! 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 Obrigado.